Oi gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje a gente vai jogar Looney Tunes Então vamos lá Eu já passei do estágio 1, do temporada de coelhos, confusão com papaléguas, gatinho numa fria, caça o tesouro do patolino A lebre linhadora e agora eu estou no canhão do coiote Então gente, agora vamos jogar que eu estou muito viciada, não faz muito o que eu baixei E depois eu vou mostrar minhas cartas Looney E se você quiser que eu continue trazendo mais joguinhos desse, eu vou trazer E gente, vocês estão me pedindo, muito obrigada por me pedirem, estão divulgando Bastante gente já entrou em contato comigo no último vídeo, então eu estou muito feliz E continue divulgando o canal, a gente já está com 90 e lá vai coisa Que eu não sei o número exato Mas, Thaisi, para, mas eu estou muito feliz, obrigada gente Essa parte você não precisa tocar, é só deixar rolar agora A gente tem que já começar a jogar, porque o bicho vai começar a pegar Já estou com... A Thaisi fica aqui no meu ouvido Vamos lá Vamos ver se a gente consegue um pouco mais 20 Precisa de 40 gente, esse é o objetivo É bem complicadinho Mas vamos lá, né Ah não, eu odeio esse negócio Não, eu odeio, eu odeio isso Explode, não, 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 pega a moeda Isso, explodiu Eu nem sei porque eu peguei isso daqui, eu odeio Mas, tudo bem, gente Conseguiu pegar, pelo menos, algumas moedas O que eu pausei? Tá bom Eu queria saber isso mesmo 28, gente Ah, eu acho que eu não vou conseguir Mas, tudo bem O que, Thaisi? Eu nunca mais vou gravar com a Thaisi aqui Mas, tudo bem 32, faltou 8, gente Gente, eu tô no segundo desse daí do Popa Legos Tá no primeiro É, é no primeiro Eu tô no segundo Então, gente, agora eu vou passar Ai, eu já volto Gente, eu pausei aqui Eu já dei o objetivo concluído E agora, se eu morrer, vai ser feio o negócio Eu tenho que conseguir Vamos lá 44 Ufa, passei disso Eu acho que eu consigo, gente Ah, que legal Passei Eba Não, ainda não acabou Tudo bem Eba, passei Agora vamos para a próxima Vou jogar só mais uma partida Para o vídeo não ficar tão longo Uma Não acredito Uma Uma Faltou uma Gente, faltou uma Bom, pessoal Agora eu vou mostrar as minhas cartas lunes Ah, agora No primeiro nível Eu consegui Esta 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 E esta E esta Daqui Do Papa Legos Eu não consegui Muitas Eu consegui Só esta E esta No Piu Piu Eu já achei um pouco mais Eu achei Esta Achei esta Que eu achei Muito fofinha No nível 42 Eu achei Esta No nível 44 Esta E no nível 45 Eu achei Esta Esta aqui É muito Fofinha Eu também Achei Bastante Do Patolino É Patolino? Se não for É É Patolino Eu acho É Eu consegui Bastante Também Mas Não é Tão bonitinha Eu vou dizer Qual Esta 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 E esta Agora No segundo Do Do Doce daqui Que é A lebre Lenhadora Eu consegui Esta 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 E esta Agora No nível Atualmente Eu estou Eu só tenho Esta Daqui Que eu achei Muito Legal E a que eu mais Achei Fofa Foi esta Daqui Que eu achei Muito Fofinha No coelhinho Então Foi Isso Se você Gostou Já Deixe Seu Joinha Se inscreve Tchau E até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau